Quando a gente fala em até 60% de desconto aqui na Rabush É um verdadeiro presente, né? Me diz uma coisa, Fran Tem blusinhas a partir de 39 39,90, pegatinhas Dá pra acreditar Esse é o barulho do trenzinho aqui do Iguatemi Que me persegue Porque cada semana que eu gravo aqui É na hora que o trem passa Olhem o que é a graça dessa blusinha Que dá pra usar ela por dentro e por fora 39 reais E ela é de risca jeans Uma blusa que nunca sai de moda, não é? O que é que temos mais? A chave da chave A pegatinha de viscose, né? Que tem essa corinha azul, verde e preta também Então é a hora de fazer um ranchinho de blusas, né? Sim, tem bastante blusinha também Olha a graça dessa aqui Essa aqui é igual a que a Fran tá usando Ela já vem com esse bordado aqui Na golinha Já se distrincou lá Essa aqui quanta? 99,90 99,90 E não fica transparente, né? Super, super bom Vamos fazer um achadinho aqui, a Fran Depois tem assim, com a manguinha com babado, né? E você Também super usável Saco no precinho bom 89,90 Boa pra trabalhar, né? Essa aqui tem outras cores, né? Tem preta e esse rosa nude Vamos achar alguma coisa aqui Essa de colar com lacinho Olha que amor Linda E esse lacinho aqui sai pra quem quiser achar É, é, é fixo Mas depois tem a azulzinha Ou pode usar também caidinho Não fazer o lacinho Então amor Olha aqui, ó Essa tá com preço bom também Essa aqui também é uma peça com uma cor muito boa, né? Tem a azul bique também, esse mesmo modelo O que que temos mais aqui, Fran? A gente vai procurando Ah, esse modelo é um modelo que eu gosto muito Sim E os laços, todo mundo sabe que estão super em alta agora pra próxima estação E eu acho que uma blusinha dessas, quando começa esse feto, botar por baixo o blazer Ela parece que tu já tá com aquela carinha de inverno, né? É tanto casual como social, né? Dependendo da calça Sim O que que temos mais, Fran? Tem essas, mais basiquinhas Que tem preta e verde Isso aqui é uma peça Tá bem bonita E tá R$59,90 R$59,90 Preta, um verde militar e essa aqui E essa cor Vamos pegar alguma coisa em vermelho Esse aqui tem Pretinho também com decote trabalhado Então amor que tem essa pegada assim mais esportiva Essas básicas aqui, elas são feitas de uma malha super especial, né? Isso, é uma malha premium Que é aquela malha assim, ó Que serve pra uma... Sim Como uma cinta, não é? Aquela comprinha, gente Modela Então ela é perfeita Básicas a gente sabe que sempre tem que ter Essa aqui tem em preta também, não é? Preta, vermelha e amarela Pega alguma coisa daí, Fran Pra gente ir jogando Tem more também Amarela tua, maminha Ai que lindo Pra quem gosta, tá candelado Não, bora e preto Vamos combinar, né? Na cor de quadrado, né? Que também há Quanto esse é isso? Esse aqui pra R$89,90 A opção de vocês, ela é... Dá pra fazer em algumas condições, é só a vista Sim, a gente parcela também Mesmo com esse preço Mesmo com esse preço, sim Esse preço que tá na etiqueta Não, o que me dizer desse cropped aqui? Lindo, né? Tem branco também este modelinho É, e claro que hoje a gente escolheu Mostrar algumas blusinhas pra vocês Que estão em promoção Mas a Rabuche tem muitas peças aqui em promoção Sim, bastante coisa Peças atemporais Quem conhece a alfaiataria Rabuche Sabe que ela é maravilhosa Tem uma modelagem incrível E fora que a Rabuche Ela é uma loja muito democrática, não é? Porque ela atende a todos os corpos de mulheres Não é? Tem mulheres que são mais curvilíneas Que tem dificuldade em encontrar uma calça jeans Aqui na Rabuche Encontra, não é? Então a Rabuche é uma loja que veste todas as mulheres Tem uma tradição de mais de 30 anos de mercado Aqui em Porto Alegre E a liquidação sempre vale a pena Porque a gente não tá comprando aquela roupa Que tu vai comprar, usar só naquele finalzinho de verão E ter É uma roupa que tu vai ter ela sempre no teu closet Pra ela somar com as tuas Nós estamos falando direto da Rabuche do Shopping Iguatemi Do primeiro piso Mas tem Rabuches, várias Rabuches Espalhadas por aí É só entrar no site Então a gente não vai ter que ver com as tuas E a gente não vai ter que ver com as tuas